Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Alegria imensa por poder estar aqui mais uma vez para gravar este vídeo e desta vez eu vou mostrar para vocês como é que faz uma pururuca, tá? Então vamos lá pessoal, tenho aqui um quilo de panceta, já deixei temperada com alho, um pouquinho de alho e cebola, tá? E neste momento eu pego uma panela de pressão, coloco óleo, tá? O óleo tem que ser frio, não pode ser quente e você coloca ali as pancetas, veja só como é que estão e deixa ali frio, tá? Você vai colocar no fogo somente a hora que você tampar essa panela de pressão, para não espirrar no seu rosto. Agora olha, vejam só como eu tiro essa borrachinha da tampa da panela de pressão, para poder fechar a panela, porque eu quero que essas pancetas fritem, não cozinhem, tá? Deixei por pelo menos uns de 15 a 20 minutos esta panceta, tá? Assim que completar 10 minutos na panela de pressão, você desliga o fogo e deixe esfriando, não abra a panela de pressão, deixe por pelo menos uns 5 minutos esfriando, daí assim que esfriar um pouquinho, você abre a panela de pressão com muito cuidado e veja como está essas pancetas, tá? Para você dar uma virada nela, tá? Porque às vezes é necessário dar uma viradinha nela lá dentro, pega uma pinça bem grande e vire, ou com uma escumadeira, ou com uma colher bem grande e você vire essas pancetas, para que você possa deixar ali mais 10 minutos, de 5 a 10 minutos, ok? Pessoal, vejam só como é que ficaram as pururu, que eu já mostrei para vocês, né? Então, neste momento, eu vou experimentar, eu vou provar nesse momento como é que ficou a crocância, tá? Aqui eu tenho a pururuca, vou colocar um limãozinho, hummm, 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 muito bom, gente! Essa pururuca ficou crocante, tá? Então, pessoal, eu quero deixar uma observação, quando vocês forem fazer essa panceta, você tirar a borracha ali da panela de pressão, porque você não vai cozinhar a panceta, você vai fritar essa panceta, para que vire uma pururuca. Então, eu acho bem mais seguro também, porque fica ali na panela de pressão, bem fechadinho, não vai espirrar no seu rosto. Eu deixei por mais ou menos a primeira, como eu expliquei ali no vídeo, deixei mais ou menos uns 15 minutos, fritando ali dentro. Depois, eu puxei a panela de pressão e deixei ali descansando um pouco e abri a panela de pressão. Como eu vi que a pururuca lá dentro estava grudada no fundo, peguei uma pinça grande e puxei essas pururuca que estavam lá no fundo, grudadas, puxei com muito cuidado, mas você tem que esperar a gordura esfriar um pouquinho, para que não espirre no seu rosto, tá? Daí, eu desvirei elas tudo, depois deixei mais ou menos uns 20 minutos na panela de pressão. Ela ficou assim, bem escurinha, né? Mas não queimou. Mas se você quiser esperar esfriar um pouquinho a gordura, para eu desvirar ali aquelas pururuca que estavam pregadas no fundo da panela, ok? Mas, gente, como vocês podem ver aqui, ó, ela ficou bem crocante, ó. Eu vou provar mais uma. Vou colocar mais um pouquinho de limão. Aí, ó. Jesus amado, é muito bom. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueça de dar o seu joinha. Façam em casa, que é muito bom. Tchauzinho! Tchauzinho!